É isso aí, aliás, olha eu mostrando a propaganda, tranquilo, tampa, tampa, mais uma, hoje vai ser longo aí, vamos embora, mas então, cara, quero entender aí o pré-youtube aí, vamos nessa linha temporal, o que você fazia antes, cara, nunca trocou ideia sobre isso aí, então, assim que eu saí da escola, na verdade, quando eu tava na escola, eu trabalhei de menor aprendiz na prefeitura, eu trabalhava na Secretaria de Logística, não, de Logística não, de Finanças, eu fiquei um ano lá, eu fazia coisa errada, eu desviava o dinheiro, eu achei que era Logística, não, é que depois eu fui pra uma Logística, então, tipo, foi Secretaria de Finanças, depois eu fiquei numa Logística, e aí, durante o meu trabalho na Logística, eu não sabia o que eu queria ser, eu falei, ah, já que nada do que eu queria, meu sonho era ser ator, quando era moleque, eu falei, então, eu vou, é, vou seguir aqui na Logística mesmo, foda-se, vou fazer faculdade voltada pra essa área, e aí, eu comecei meu canal no YouTube, chegou um dia que o valor de salário ficou igual, pô, eu falei, eita, demorou muito pra isso? Demorou, levou um tempinho, acho que eu fiquei, sei lá, quase dois anos na Logística, demorou, mas não demorou, né, dois anos foi legal, aí eu falei, vou largar, falei, vou largar, eu vou só nesse ramo do YouTube, e que se dane, aí eu larguei, minha mãe ficou revoltada, porque, porra, hoje em dia é mais tranquilo que você fala, hoje em dia, se você quiser, você fala, mano, eu vou largar tudo, porque eu vou virar pro player de CS, CS, você dá uma credibilidade, você fala, dá uma hora agora, imagina 10 anos atrás, você fala, eu vou jogar CS, minha mãe na época falou, você é louco, caralho, trabalho com carteira, assim, nada, pelo amor de Deus, você vai largar isso, não sei o que, aí eu larguei, comecei a trabalhar em casa, contra a vontade dela, ela brava pra caralho que queria, porque mãe é aquele negócio, né, mãe só quer que você seja, ou jogador de futebol, ou advogado, ou médico, acho que tem mais nada, tem mais nada, e aí eu larguei tudo e fiquei só no YouTube, mano, e graças a Deus eu fiz essa escolha, mas quando que começou a dar certo, assim, que você falou, caralho, eu posso viver disso legal, porque no começo, pra você largar o trabalho, você já não, você não tava ganhando muito, porque eu já tava ganhando, então, era mais, na carteira assinada era mil, tá, eu falei, legal, mil reais e tal, e aí eu trabalhei pra caramba nessa logística, no primeiro mês já tive decepção, que aí meu salário veio quinhentos e tanto, eu falei, mas peraí, por que quinhentos e tanto, aí os caras, não, é que tem uns descontos, eu falei, mas se descontou quinhentos, eu tô ganhando quinhentos, vocês tão pagando outro funcionário, então eu quero esse funcionário que eu tô pagando com meu salário, trabalhando pra mim e eu fazendo nada, porque não faz o menor sentido, então eu já tava incomodado desde o primeiro mês, mas mesmo assim, eu falei, ah, vamos aqui, porque eu não sabia o que ia fazer, é, e aí a minha mãe ficou, ficou bem chateada, quando começou a dar certo, aonde ela girou a chavinha dela, isso foi muito tempo depois, tipo, sei lá, se foi 2016, 17, foi quando eu levei ela no Raul Gil, pra assistir. Ela foi no Raul Gil, junto comigo, conheceu ele, mudou, aí virou, cara, meu filho é famoso, ele deu um abração nela, olha, filha, um beijo no coração, e aí ela na hora falou, caralho, meu filho tá no Raul Gil, tipo, que ela acompanha, ela deve ter acompanhado, sei lá, qual que é a carreira do Raul Gil, quanto tempo ele, Raul Gil, ele fazia programa na época da Arca de Noé, ele já tava lá, cara, fazendo os negócios, cara, e ela mudou a partir daí, então, tipo, quando ela conheceu o Raul Gil, deu uma mudada, eu comecei a levar ela pra conhecer todo mundo que ela gostava, então eu já levei tanta gente pra ela, tipo, já levei ela pra conhecer tanta gente, ela já conheceu o Luciano Hulk, que ela adora, o Celso Portioli, é, o, o Luciano, do Zezé de Camargo, o Luciano, o Gustavo Lima, o Wesley Safadão, tanto é que eu tô pra montar um quadro agora com todas as pessoas que ela gosta, que ela conheceu, pra eu pôr lá na parede da casa dela, e escrever em cima assim, ó, não me enxame, enxame o saco, tá vendo, assim, deu certo, caralho, deu certo, caralho, mas eu entendo ela pra caralho, dá pra entender, minha mãe também, cara, eu entendo pra caralho, imagina vocês lá em 1990 e tanto, fazendo desenho, é, esse era o comentário que devia ter, ah, tô fazendo desenho, vai ganhar o que com isso, não, e depois, quando dei certo desenhando, aí quando eu larguei tudo pra fazer stand-up, minha mãe não entendeu, falou, sabe o que ela falava, Deus te deu um dom, você sabe desenhar, você vai largar isso, é, você vai largar isso, também foi mal, o primeiro show que ela foi, foi num, num bar lá no centro, com as putas na frente do bar, assim, sabe, um puta lugar decadente, assim, ela falou, ah, meu filho, você vai largar sua carreira de desenhista pra fazer isso, aí é foda, é mais a mesma coisa, mas você levou no lugar errado, é, eu levei no lugar errado, e minha mãe não foi no frecaneca, mano, não foi? Não foi, porque era, era legal ter visto, cara, era quinta, era quinta, nove da noite, né, mas naquela festa, horário da novela, aí ela não, aí ela acabou no E aí